Olá, todo mundo! Como você foi? Sempre, quando você for praticar inglês, estudando algum áudio, seja música, seja filme, seja série, seja documentário. Guys, o que eu separei para vocês? Três técnicas que você pode trabalhar, que você pode treinar em inglês, usando música, independente do seu nível de inglês. Então, as técnicas que eu separei aqui para você, você vai perceber que, tanto para quem está no nível iniciante, dá para fazer, quem está no nível intermediário também, então isso que é o bacana, tá? São três técnicas que você vai poder usar, independente do nível, independente da música. Claro, que eu sempre falo, que quanto mais iniciante eu sou, quanto menos experiência com o idioma eu tenho, o que é ser iniciante, ser intermediário? O iniciante, ou nível básico, ele é uma pessoa com menos experiência com o idioma, tá bom? Então, entendam sempre dessa forma, não é sabe mais, sabe menos. Tem menos experiência com o idioma. Então, eu sempre recomendo, para aqueles que têm menos experiência com o idioma, porque tem pessoas que nunca estudaram inglês, mas ela tem experiência com o idioma. Às vezes ela trabalha no ambiente onde ela está exposta, ela ouve muito. Então, é mais uma questão de experiência mesmo, tá? Então, vai depender da sua experiência. É claro que quanto menos experiência com o idioma você tiver, melhor é uma música que não tenha tantas interferências instrumentais, tipo assim, uma música com uma melodia, um som muito pesado, com muito instrumento, muita bateria, sabe quando você não consegue nem ouvir muito bem a voz do vocalista, né? Então, não é uma música que eu aconselho muito para aquele que tem menos experiência com o idioma, tá? Mas é claro, você pode treinar com a música que você quiser. Você usando as técnicas, você pode treinar essas técnicas com a música que você quiser, tá? Se você tiver aí onde anotar, também é bacana. Vai anotando as técnicas, porque hoje não tem um material em PDF, não, tá? Eu já vou fazendo direto com a música e vou anotando algumas coisas. Então, vai anotando aquilo que você achar interessante, para depois você poder reproduzir naquela sua música favorita. Qualquer música você pode fazer isso. Você não precisa fazer as três técnicas, você pode separar uma, de repente depois você faz uma outra, de repente você faz... Ah, você não precisa fazer as três técnicas de uma vez. Eu já vou mostrar três aqui para vocês, para ficar mais fácil. E já te entrego três técnicas aí para você treinar. Mas você não precisa fazer as três ao mesmo tempo, não. Faz uma, depois faz outra, tá bom? E eu separei aqui alguns trechos que eu quero mostrar para vocês, junto com as técnicas, tá? Lembrando que essas técnicas vocês podem aplicar em qualquer outra música, elas separadamente. Vou trabalhar as três, Tintia. Vou trabalhar uma, vou trabalhar... Tá? It doesn't matter. Não importa, você pode fazer da forma que você achar melhor, tá? Eu acho que a maioria das pessoas conhece essa música, mesmo aqueles que são mais jovens, menos experientes, vamos dizer assim, né? Ela é de 91, mas é uma música muito tocada mesmo, tá? Então vamos ouvir um trechinho dessa música. Eu vou pausar em alguns trechos, comentar sobre o que tem ali, e aí já vou explicar a técnica para você, tá bom? Let's go! Guys, primeira técnica então. Então, marca aí a primeira técnica que você pode fazer, que nós vamos fazer com esse trecho. Vocês vão perceber que a gente vai trabalhar com trechos, né? Que você pode trabalhar com trechos. Você não vai ficar fazendo a técnica com a música inteira. Pega um trecho. Pode ser um trecho que você não conhece, pode ser um trecho que você não entendeu muito bem, enfim, você pode separar o trecho que você quiser. Primeira técnica que você pode treinar com música, independente do nível, é... Você vai separar uma estrutura, já vou explicar o que é isso. O pessoal do Team TTIG já está mais acostumado, né? Vai separar uma estrutura do trecho que você separou. Se você é menos experiente com o idioma, pode ser uma estrutura que você ainda não conhece. Vou já explicar o que é estrutura para quem, de repente, não está entendendo, tá bom? Então, primeiro a técnica. Você vai separar uma estrutura. Essa estrutura pode ser uma estrutura que você não conhece, nova para você, independente do seu nível, tá? Ou pode ser uma estrutura que você até conhece, mas que quando você vai falar, ainda gera um pouco de confusão e não está muito bem consolidada. O que é estrutura? Pode ser qualquer coisa que esteja na sentença, na frase, no refrão, no trecho que você separou, que dá toda a sustentação para aquilo que está sendo dito ou cantado, no caso, tá? O que é estrutura? Por exemplo, nesse trecho que eu pausei agora, ó, esse are not é a estrutura da minha frase, aqui, né? Ele está dizendo o seguinte, and you are not me. Se, de repente, você bater o olho aqui e falar, nossa, o que está dizendo aqui? Eu não conheço esse are not desse jeito. Opa, separa essa estrutura, pesquisa o que é, ah, encontrei o que é. E aí, você pode trabalhar fazendo outros exemplos. Por exemplo, and you are not me, are é o ser e estar, tá? Toda vez que eu falo, você é, você está, you are, tudo bem? Então, toda vez que eu falo, você é ou você está, you are. Bacana que aqui, guys, você já pode até treinar afirmando, negando, tudo bem? Então, you are, você é, você está. Você está aqui, você é legal, você é jovem, você é meu amigo, you are. Você vai poder fazer vários outros exemplos. Só que aqui, ele está negando, tem um not aqui. Perceberam? Então, and you are not. Então, você não é, né? No caso, o que ele fala? Você não é, você não sou eu, né? Isso que ele quer dizer aí, né? Você não é eu, né? Eu sou outra pessoa, né? Eu faço o que eu quero, você faz o que você quer, querendo dizer isso, né? Então, you are not, você não é. Ou você não está. Se é uma estrutura nova pra você, você pode treinar com outros exemplos. Uma outra estrutura que eu separei ainda nesse trecho, essa daqui, que ela é bem conhecida, por aqueles que já têm um pouquinho mais de experiência com o idioma. Quando eu falo conhecida, em algum momento você já deve ter estudado isso, visto isso em algum lugar. Só que, toda vez que a gente vai falar, dá uma enroscada e a gente faz o seguinte com essa estrutura. Eu vou abrir aqui o meu bloco de notas, tá? Pra ficar mais fácil, aqui pra gente acompanhar. Toda vez que no inglês eu quero comparar algo, por exemplo, mais bonito que, maior que, mais legal que, mais inteligente que, sabe? Toda vez que eu quero comparar no inglês, eu tenho duas maneiras de fazer isso. Eu ainda tô na primeira técnica, tá, guys? Que eu separei uma estrutura pra treinar. Eu já mostrei o you are not, né? Que você pode escolher essa, só dando um exemplo. E o bigger than, que eu já vou explicar o que tá acontecendo aqui. Então, toda vez que você quer comparar no inglês, você é mais alto do que eu. Você é mais legal do que eu. Eu tenho duas formas de fazer isso no inglês. Eu posso colocar o more, than, que é o que aconteceu. More than, or, than, que é o que aconteceu aqui na música, no final da palavra. Por exemplo, tá? Quando eu falo assim, você é mais bonito do que eu. Por exemplo, tá? Bonito é beautiful, tudo bem? Beautiful no inglês é considerado uma palavra extensa, uma palavra longa. Por conta disso, eu uso more. More beautiful than me. Então, eu quero falar, você é mais bonito do que eu, por exemplo. You are more beautiful. Deixa eu diminuir um pouquinho, senão também fica muito grande aqui, né? E aí a gente, aí, melhorou. More beautiful than me. Mais bonito do que eu, tá? Eu usei aqui o more e usei aqui o than. Tudo bem? More than, no inglês, quer dizer mais do que, tá? Mais do que. Só que esse more than, eu só uso quando a minha palavra, meu adjetivo, né? É extenso, é longo. Beautiful. Ele é longo no inglês, então, eu vou usar more. Só que pra palavras pequenininhas, como big, eu não uso esse more than. Eu só uso esse er, no final da palavra, e o than. Por exemplo, ele tá dizendo ali na música, ó. It's bigger than you. Mais grande não existe, tá, gente? É maior. É maior que você. Isso que ele tá dizendo. Então, ele tá usando ali o big, que é grande. Aí, eu coloco o er no final. Aqui, o g dobra, tá, gente? Por causa dessa regrinha aqui, ó. Tem uma consoante, uma vogal, uma consoante. E dobra a última aqui. Mas, na fala, o som é só do er. Bigger than. Então, o que é bigger than? Maior que. Porque mais grande não existe. Maior que. É maior do que você. Então, essa é uma outra estruturinha, vamos dizer assim. Uma estrutura que aparece aqui na música, que o pessoal faz muita confusão. O que eu vejo o pessoal falando? Falando assim, ó. More big. Não dá vontade de falar more big? Ai, maior. More big, né? Então, toda vez que você vai falar mais do que, mais bonito do que, maior que, mais inteligente que, mais legal que, você tem essas duas maneiras de falar isso no inglês. More than. Você vai usar para adjetivos, palavras grandes. Or than. Vai usar para palavras pequenininhas, igual está na música. Tudo bem até aqui? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei a primeira técnica, que é, separa uma estrutura nova, que você não conhece. Vamos imaginar que bigger você não conhecia. Mas, o que é isso? Você vai ter que dar uma pesquisada daí na internet. O que que é isso? O que que está acontecendo? Achou a informação? Ah, entendi o que aconteceu aqui, né? Essa é uma opção na primeira técnica. Pegar algo, uma estrutura que você não conhece. Ou, pegar algo que você até conhece, tipo, bigger than, só que na hora de falar, eu ainda colocaria more big. Eu não falaria bigger than, para falar maior que. Então, é uma estrutura ainda que você já até viu, mas não está ainda 100%. Ou, you're not. Ou qualquer outra, gente. A música toda está cheia de estrutura, cheia dessas bases para você falar. Você que vai escolher. Então, a primeira técnica aqui que a gente fez. Deixa eu dar uma resumida aqui para você, né? A primeira, gente. Você pode separar, né? Uma estrutura nova, nova ou algo que ainda precisa consolidar, tá bom? Então, pode ser uma estrutura nova ou uma estrutura que precisa consolidar. O que é que precisa consolidar? Eu já vi, mas eu ainda não falaria desse jeito, não. Eu ia falar de tal maneira. Ok. Então, ela ainda não está 100%. Tudo bem? Essa técnica pode ser qualquer nível. Você pode ir mensurando o nível da atividade, né? Se você já está, assim, um nível mais experiente com o inglês, você pode pegar algo que você, de fato, não conhece. Estruturas mais complexas. Tudo bem? Essa foi, então, a primeira técnica. Vamos lá para a segunda, que tem a ver com o que nós vimos na sexta-feira. Quem estava aqui sexta-feira, né? Tem a ver com o que nós vimos na sexta-feira, a nossa segunda técnica, tá? É parecida com o que a gente viu e a gente vai poder usar com a música também. Muito bem. Esse trechinho que eu separei para você. Bom, segunda técnica, guys. Que é os sons grudados. Também vai acontecer o tempo todo com música. Vocês perceberam o som grudado aqui? Nesse momento aí que ele cantou esse trecho? Deixa eu dar uma espiada para ver como é que está lá os comentários, como é que está o pessoal lá no YouTube. Deixa eu dar uma espiadinha lá, se chegou mais alguém. Fabi, a Roberta que estava aqui. Ótimo. Ó, vocês conseguiram perceber algo que aconteceu nesse trecho aí que eu separei para vocês? Coloquem aí para mim se vocês conseguiram perceber alguma coisa nesse trecho que eu separei em relação a sons grudados. Vocês perceberam que teve algum fenômeno acontecendo ali? O pessoal que está assistindo a live aí pelo YouTube, na verdade a gente só está pelo YouTube. Coloca o gostei aí, hein? Clica nesse like. O like que é o gostar, né? Sabe que muita gente pergunta às vezes, o que é like? Teacher, quando precisa, o que é like? Não, pergunta assim, como é que eu falo gostar em inglês? Se eu falo like, lembra o joinha lá do YouTube? Que é dar um like. Nossa, é tão automático, né? Que a pessoa já nem associa mais, né? É verdade, é aquele joinha do like. Olá, Luzivalda! Muito bem, a gente percebeu que aconteceu algo lá na música, né? Que aconteceu uma junção ali. Vamos ver então o que está acontecendo e aí a gente vai entender que parecido com o que aconteceu lá na sexta-feira, né? Que a gente viu lá o trechinho da palestra que a gente assistiu, também vai acontecer aqui na música. Na verdade, esse fenômeno que acontece na linguagem dos sons grudados acontece o tempo todo, tanto na fala quanto... Tem um nome nesses sons grudados, mas eu vou deixar como sons grudados para ficar mais fácil para você entender, tá? Acontece tanto na fala quanto na música. Então apareceu ali, ó, então a segunda técnica. O que você pode fazer? Separar trecho da música que você, tipo assim, não entendeu. Nossa, não entendi o que cantou aqui. Aí você olha a letra. Ah, tá. Independente se você conhece a tradução ou não, tudo bem? Porque você pode focar no som. Se eu quiser focar na tradução da música, Tite, eu posso? Pode também. Porém, como eu falei que são três técnicas que você pode usar para qualquer nível, A tradução da música já vai depender de você ter mais experiência com o idioma. Se você não tem muita experiência, tá? Iniciando a sua experiência com o idioma, eu não indico treinar a música, ficar tentando traduzir. Porque vai ficar chato, vai ficar cansativo. Aí vai ter coisa que você não vai saber, você vai empacar. Então, assim, essas técnicas você pode qualquer nível. Você separou um trechinho, trabalha aquele trecho. Segundo, separa outro trechinho de som que grudou e você não entendeu muito bem. Ó, quando eu falo trechinho, ó o pedacinho da música que a gente vai ver. É isso aqui. Tá escrito o seguinte. I set it up. Tá escrito isso, né? Se eu fosse separar tudo isso. I set it up. Guys, o que ele tá dizendo aqui? O que tá acontecendo de som grudado? Nós vamos focar no som grudado. Depois eu passo a tradução, mas o foco não é a tradução, tá? É o som grudado pra você ir se acostumando. Eu falei na sexta que quando a gente gruda o som, a gente tem alguns padrões que acabam acontecendo. E isso se repete. Quando existe um padrão em algo, gente, isso é muito bom. Quer dizer que isso vai se repetir. E aí, o que vai facilitar pra gente? Nesse padrão, acontece o seguinte. Eu falei lá na sexta quem tava comigo. Quando eu tenho uma palavra que termina com consoante e a próxima começa com vogal, esses dois sons se unem. Eles ficam grudados. Olha ali na frase. Apareceu o seguinte. Set it. Opa, já tenho aqui uma consoante. Já tenho aqui uma vogal. Igual eu coloquei aqui. Então, já vai ter uma junção aqui de som. Tudo bem? E depois apareceu a, que também tem aqui uma consoante e também tem uma vogal. Nossa, Tite, o que vai virar então? Vai virar um somzão só, né? Porque vai grudar tudo mesmo. Então, o que a gente entende? Terminou com consoante, começou com vogal, eu vou unir esses sons. Por isso que eu chamo aqui de sons grudados, né? Sons grudados. Tá. Quando há essa junção, quando um som gruda no outro, o que é importante você entender? Que muitas vezes o som ganha um novo som. Ele muda o som. Por quê? Grudou, aí pegou o som do outro, que juntou com ele, vira um novo som. Então, se eu tivesse que ler separadamente essas palavras, eu diria set it up. Set it up. Só que quando eu junto, vai mudar um pouquinho. O que que acontece aqui, ó? Anota essa informação. Toda vez que você tem a letra T, o som do T, entre vogais, tudo bem? Então, toda vez que você tem o T entre vogais, ele vai virar um som de D bem leve e sutil. Não é D de dado, dedo, se D pesado. Não, é como se eu falasse, dado. Faça esse som aí. Dado, dedo. Sabe? Por isso que o gringo não fala assim, né? Quando ele vai tentar falar o português, o som dele sai meio estranho assim, porque é assim que é o som do D pra ele. Então, o T entre vogais, ele se transforma num outro som. Ele perde o som de T dele e se transforma num som de D bem leve, tá bom? Isso, D, a D comentando trechinho, D. Ó, som de D leve, tá? Então, ao invés de set it up, se D, mudou um pouquinho? Set it up. Aí, set it up. Dependendo do ritmo da música, pode ser que esse som do D levinho que eu falei pra você, né, que vai virar um som de D, pode ser que ele fique menos acentuado ou mais acentuado, pode ser que em algum momento ele não aconteça, porque ele cantou mais devagar, ele cantou mais junto, então isso vai ter algumas variações na música, principalmente. Na fala, praticamente não, mas na música pode variar, porque de repente ele pode subir uma nota lá no set, e ficar lá, e depois falar o E, depois falar o T, então isso pode mudar, pode variar numa música por conta da melodia, mas por via de regra é isso que vai acontecer. O som de T vai virar um som de D, bem levinho, tudo bem? Então, I set it up, I set it up, I set it up, I set it up. Repete esse som aí pra você, I set it up, é isso que a gente vai ouvir, ao invés de I set it up. E às vezes quando você quer cantar acompanhando a letra, se você não tiver essa junção de som, você acaba perdendo o ritmo e ficando um pouquinho pra trás, né, porque você vai tentar, I set it up, e ele já foi, I set it up, virou um som só. Então, qual que é a segunda técnica que eu indico pra você? Separa um trecho, onde aparece um som grudado, e que aquele som te atrapalhou na hora de entender, tá? Você pode pegar o trecho que você quiser. Falando da tradução do trecho, I set it up, é tipo, eu que fiz isso, eu que provoquei isso, eu que causei isso, tá? Eu que causei, eu que arquitetei, eu que provoquei isso, tá? Então, set it up é isso. Separa, então, um som grudado e trabalha aquele trecho do som. Então, como que você vai trabalhar? Igual eu fiz aqui. Bom, tem consoante com vogal? Eu vou juntar esse som. Onde que tá juntando o som aqui que eu não tô conseguindo entender? E aí, a hora que você identificar, né, a gente fez o que aqui? A gente foi juntando. Como se eu dissesse isso, ó. Se, de, de. Lembrando que esse D não é um D pesado no som, não, hein? Não é se, de, de. Se, de, 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 de. Esse som, se, de, de. Você vai treinar esse som grudado. Você vai falar esse som grudado. E aí, ouvir de novo. E fale várias vezes, tá? Até ficar audível pra você esse som. Então, aqui, I set it up. Ficou mais tranquilo esse I set it up do que I set it up? Ó, ainda nesse trecho, voltando lá na regra, na regra não, na técnica 1, que eu falei pra você, separa uma estrutura. Essa estrutura, ó, é perfeita pra quem já tem um pouco mais de experiência com o idioma, tá? Que é a estrutura lá do perfect, do have. Quando eu uso, I've said, eu disse muito, eu falei muito. Então, ó, aqui já é uma ótima estrutura. Se, de repente, você tem mais experiência, você poderia começar a técnica 1 com essa, tá? Então, você vai medindo. E você pode pegar a letra da música, separa lá o que você achou. Nossa, essa aqui eu não conheço muito bem. Eu conheço, mas não sei por que que tá usando aqui esse grupo de estrutura. O que que esse have tá fazendo aqui? E aí, você pode começar estudando e treinando através dessa garimpada que você vai dar. Lembrando que tanto a técnica 1 quanto a 2, assim que você separa o trecho que você quer trabalhar, é importante você depois continuar treinando, seja a estrutura que você separou, o som que você separou, até com outros exemplos, tá? Então, não separa só lá. Ah, you are not me. Ah, você não é. Tá. Você não é. Fica ali e pronto. Não, você não é feliz, você não é alto, você não está aqui. Faça outros exemplos. Continue praticando com outros exemplos. Isso é muito importante. Tudo bem? Deixa eu dar uma espiada aqui se tem dúvidas, perguntas. Vou até dar uma espiada aqui no celular mesmo hoje. Ah, ó Neuraci, muita gente acha que é o som do R. Eu vou mostrar a diferença pra vocês. O R, no inglês, a nossa língua faz isso aqui lá no céu da boca. Por exemplo, palavras como a estrutura que a gente acabou de ver, né? Palavras como are, you are not, né? Quando você fala esse are, you are, perceba que a sua língua vai ficar dobrada lá no céu da boca. You are, are. Não é o que acontece quando a gente junta esse T. Porque se eu for falar o som do R aqui, I say R, I say R, tenta fazer o R aqui, por exemplo. Vai mudar totalmente. I say R, vai ficar, ficaria assim, ó. I say R, que o R no inglês, ele faz isso, ele é bem acentuado. Não é igual o nosso, mas curtinho, né? Por exemplo, quando eu falo por, eu não falo, meu R, minha língua não vai lá atrás. A não ser o nosso aqui, né? Os piracicabanos. A gente faz um pouquinho disso, né, Fabi? Falei Fabi aí porque é minha conta errânea. Então, com exceção de nós, piracicabanos, brincadeira. Mas o R, a língua faz isso, né? Palavras como, por exemplo, were, were, are. Você vai perceber que é diferente. Se você tentar colocar esse som aqui, ó. I say R, né? Ele vai ficar bem diferente. Então, é um D levinho. Que pode parecer R mesmo, se você não conhece a diferença entre um som e outro. Se confunde, sim, tá? Muito bem. Guys, então a gente viu a primeira e a segunda técnica. Ó, eu vou tocar a música desde o começo até aqui. Pra gente ir pra terceira técnica que eu vou mostrar pra vocês. É uma letra gostosa de cantar. O ritmo dela não é tão difícil, né? E tem, nossa, quantas partes pra treinar som grudado aí. I heard you, né? Que ele junta o D com o Y. I heard you laughing. Nossa, tem uma porção de pipes aí que dá pra você pegar. I think I thought I heard you. Nossa, tem muita coisa que dá pra treinar nessa música. Não só nessa, né? Mas dá pra fazer muita coisa mesmo. Ó, terceira técnica que eu quero que você anote aí. Que é muito bacana que você pode fazer com música. Qualquer nível de inglês independente, se você é menos experiente ou mais experiente, tá? Novos vocabulários. Você pode ganhar novos vocabulários com música. Então, por exemplo, eu parei aqui num vocabulário que eu acredito que pode ser que a maioria não conheça. Que é o whisper. Whisper, tá? Whisper é sussurro. Sabe de sussurrar? De cuchichar, se você fala baixo. Ever whisper. A cada sussurro, tá? Então, sussurro. De sussurrar. Então, se de repente é novo. O que você vai fazer com os vocabulários novos? Não basta você só ver. Ah, pesquisou. Ah, sussurro. Ok, cada sussurro. E aí nunca mais você vê essa palavra. Nunca mais você treina. Trabalho em vão. Você não vai lembrar dela. Ela passou a música que o momento você já vai ter esquecido. Então, o que você pode fazer com essa terceira técnica de pegar vocabulários novos na música? Você pode também fazer por trecho. Pega lá a primeira estrofa e separa tudo que é novo. Precisa pegar a música inteira de uma vez, tá? Numa outra ocasião, num outro momento, vai pro segundo estrofa. Se você já é mais experiente, você já sabe, já conhece 80% da música, você já faz a música toda. Se você é menos experiente, vai fazendo por estrofa, tudo bem? Separei vocabulário novo. Vai montando suas listas de interesse. Se você achou esse vocabulário interessante, que pode agregar no seu dia a dia, pode ser coisa que você... Não, eu quero saber se isso é vocabulário, porque tá, você vai montando suas listas de vocabulário, sussurrar, whisper e de tempo em tempo você vai olhando e treinando, tá? Então, a terceira técnica é, separe vocabulários novos. Também pode ser pra qualquer nível. Se você já tá sabendo a música quase toda a tradução, separa aquilo que você não sabe já de uma vez. Não, Titi, pra mim, assim, tem muita coisa aqui que eu não sei ainda. Então, separa por estrofa, por trecho, não precisa fazer a música toda, não, tá? Guys, as três técnicas que nós vimos, então a primeira, separar... Aqui, né? Deixa eu abrir aqui pra vocês. Separar a estrutura, pode ser uma estruturinha nova ou uma que você já conhece, queira consolidar, tipo bigger than... Ah, eu ia falar more big. Então, deixa eu trabalhar mais um pouquinho essa construção. Sons grudados, pega, separa o som, gruda o som, treina o som, e aí ouve de novo o som, tudo bem? Então, ouve de novo, fala várias vezes, ouve de novo, até aquele som ficar audível e você ouvir normal. E o terceiro, você pode ganhar novos vocabulários com música. Também dá pra fazer isso com qualquer nível de inglês. Se é menos experiente, separa um trecho menor, uma estrofa, e, Titi, pra mim, eu já tô traduzindo 80% da música. Então, você já pega o que falta ali, né? E vai montando suas listas de interesses, seja no seu bloco de notas, seja... Enfim, dá pra você organizar isso de várias maneiras, tá? Feito isso, claro, ouça a música, cante com a música, o cantar junto te ajuda nessa técnica 2. Porque como você quer manter o ritmo, você não quer ficar pra trás? Sabe igual criança que vai cantando só o final? A gente não quer, a gente quer cantar junto. Então, toda vez que você vai treinando e cantando com a letra, você vai perceber que você vai começar a acelerar automaticamente, grudar sons automaticamente, pra poder acompanhar o ritmo da música. Então, o simples fato de cantar junto com a letra também é muito bom. Te ajuda por causa do ritmo, você quer ir junto no ritmo, tá? Então, as três técnicas que, independente do nível, dá pra você fazer. Pessoal, alguma dúvida? Ah, me fala aí quem não conhecia essa música. Alguém que não conhecia essa música do R.E.M. Do R.E.M. de 91. Quem não conhecia essa música? Coloquem aí pra mim quem não conhecia essa música. Olha, Kelly, nunca tinha visto essa palavra Whisper. Bacana, uma palavra nova pra você, no seu vocabulário aí. Alguém que não conhecia? Tietchan, não conhecia essa música. Coloca aí se não conhecia essa música do R.E.M. É bastante conhecida. Ó, só pra curiosidade, o nome da música é Losing My Religion. Ou seja, ao pé da letra, outra coisa que dá pra aprender muito com música são expressões. Sempre música é recheada de expressões. Ao pé da letra, alguém traduziria Perdendo a Minha Religião. E aí o clipe insinua um pouco isso. Você fica, nossa, que letra estranha, que nome estranho, Perdendo a Minha Religião. Na verdade, o nome da música é uma expressão que o compositor diz que é uma expressão muito usada no sul dos Estados Unidos, que é tipo, tô perdendo a fé, tô perdendo a esperança. E aí, por conta disso, tinha pessoas, quando lançou a música, muitos não conheciam essa expressão. Era uma expressão utilizada no sul dos Estados Unidos. E mesmo o norte-americano, dependendo do lugar, ele não conhecia a expressão. E aí causou muito, né, muita fofoque e muita gente comentando Nossa, mas esse clipe, perdendo a Minha Religião, é uma afronta, é isso, aquilo. Então ele explica sempre. Não, é uma expressão mesmo. Tô perdendo a minha fé, tô perdendo a minha esperança. É por conta da letra daí que ele fala a respeito. Então, cuidado com as traduções ao pé da letra e cuidado com o site de tradução, porque normalmente tem tradução errada. Sempre tem tradução errada. Vagalume, no letras. Então, toma cuidado. Viu lá, não fez sentido? Não é aquilo que tá dizendo ali. Tenha certeza disso. Procure aquela expressão separadamente, porque vai fazer mais sentido pra você, tá? Sussurro, isso mesmo. Whisper. Ou sussurrar o verbo também, tá? Lucifalda, acho que dos sons grudados, que você tá perguntando do set it up. Acho que é isso, né? Ó, como a gente juntou todos os sons ali, o set it up, então virou sedeira. Vai ter um som de D bem leve, onde tem o T, né? Porque o T entre vogais, ele ganha esse som de D igual de dado. Então, sedeira, sedeira, tá? Ó, a Helena conhecia a música. Legal. Olha, uma coisa que vocês vão começar a ficar atentos é isso. Começar a prestar atenção um pouquinho mais na letra, né? E aí a gente começa a ficar também mais seletivo. Porque daí, quando você entende a letra, você começa a falar, que letrinha, né? Ruim, o ritmo é legal, mas que letrinha rasa? Ó, o filhão da Kelly ali não conhecia a música. Legal, legal. Neuracy conhecia. Bacana, bacana. Ótimo, ótimo. Então, ó, vou passar a música inteira agora pra vocês só acompanharem a letra. Quem quiser cantar, pode cantar, tá? Eu não vou cantar, porque daí vocês vão gostar tanto. aí vai querer que eu cante sempre, aí eu vou ficar canhada. Sonho meu, né? Era bom. Eu admiro demais quem tem talento vocal pra cantar, que eu acho tão lindo, tão lindo. Mas Deus, né, dá os talentos pra quem ele acha que tem que dar. Então, quem sou eu pra questionar, não é? A gente tem outros talentos, assim a gente vai, né? Mas é muito lindo, né? Quem tem talento pra cantar bem, né? Ai, que legal, Elias! Bacana! Não, essa música foi a música que mais lançou eles, que mais divulgou eles, ganhou vários prêmios, enfim, né? A música foi o que deu up na carreira deles, totalmente. Guys, ó, então depois aproveita pra ouvir essa música de novo, canta ela de novo, aproveita pra soltar a voz, né, Elias? Pessoalmente a gente até canta, sabe? Mas o haine não rola, né? Quando tem os intensivos, imersões presenciais, né? Aí a gente até canta. Guys, ó, thanks for coming, muito obrigada por vocês participarem. Obrigada.